Música Ei bebezão A gente precisa nunca ver Chega Compartilhar o seu concessão Ei Acorda um brilho de espelho da vez A gente precisa nunca ver Alguém vai dar no pão A gente precisa nunca ver A gente precisa nunca ver Alguém vai dar no pão A gente precisa nunca ver Alguém vai dar no pão A gente precisa nunca ver Alguém vai dar no pão A gente precisa nunca ver 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 Tchau, tchau.